Com a Mariana, direto lá de Portugal, porque eu quero saber como é que tá a situação dos brasileiros que estão em Portugal. A Mariana é brasileira, é paraibana, mora em Portugal com o Renato, com o Aécio, o esposo e o filho. Boa tarde pra você, Mari. Conta pra mim como é que tá a situação de vocês aí. Eu tô vendo que você tá num ambiente externo, é isso? Tô, tô num café aqui, num shopping, num café de brasileiro, de um casal que é português. Ele é português, ela é brasileira. E aproveitei que eu saí de casa, que não é uma coisa muito comum nesse período. E achei que seria interessante fazer essa chamada pra vocês daqui. Justamente pra mostrar um pouquinho como é que são as coisas. Vocês veem que tem gente passando aqui atrás de mim. Tá vendo? Eu tô bem aqui na Ria de Aveiro, que é um braço de mar que nós temos aqui na cidade, que é conhecida como a Veneza portuguesa. E pronto, a ideia era mesmo essa, fazer pra vocês isso aqui, né? Que as pessoas estão saindo de casa assim. A vida, de certa forma, tá começando a voltar ao normal. Mas, em alguns lugares, por conta disso, a situação piorou um pouco. Então, já temos novos casos de covid agora aqui em Portugal. E, por isso, algumas medidas também já estão sendo tomadas. Em Lisboa, a situação tá bem complicada. Bem complicada com relação aos números que a gente já tinha, né? Que eram bem satisfatórios, vamos dizer assim. E hoje a gente sabe que a situação tá voltando um pouquinho já a se complicar. E o governo tá voltando a tomar medidas pra evitar que as coisas se compliquem. Então, Lisboa, por exemplo, é um local que já tem novos casos e algumas medidas já estão sendo tomadas. Aqui, em Aveiro, a vida, de certa forma, tá voltando. Essa semana é a última semana de aula das crianças, que tá sendo pela televisão e pela internet. E já era normal esse período. É realmente período de férias. E as aulas presenciais devem voltar em setembro, como é o período normal também. Então, hoje São João, mas aqui não tem nada de São João. Era isso que eu ia te perguntar, Mari. Que hoje é São João e muita gente não sabe que outros países também comemoram. Em Portugal também é comemorado, só que os eventos foram cancelados até o mês de julho, não é isso? Exatamente. Existe a festa de São João, não tem nada a ver com a nossa festa de São João. Mas existe, é uma festa tradicional, principalmente da região do Porto. E esse ano não vai haver uma festa de rua com grande concentração de gente e foi cancelada. Então, as pessoas realmente não vão com a comemoração de um ensino fora das suas casas. Cada um que fique na sua casa, como eles dizem aqui. E, inclusive, os grandes festivais agora de julho também, como é verão aqui nesse período. Sempre tem festival de música, sempre tem vários festivais. E eles estão, uma coisa engraçada e até interessante da gente falar, existem festivais que vão fazer sistema de drive-in. Ou seja, vai haver o festival, mas as pessoas vão ficar dentro dos seus carros e vão acontecer em estacionamentos. Então, é realmente um período onde as pessoas estão se readaptando a essa nova vida. Enquanto as coisas não estão sendo liberadas de fato, totalmente, as empresas e principalmente o pessoal que é envolvido com a cultura, está também tentando se readaptar e para não deixar de todo, de fazer nada. E é bom você destacar todos esses aspectos, Mari, porque aqui tem muita gente achando que a gente já pode voltar à nova normalidade, tomando até mesmo poucos cuidados, acha que usando apenas máscara ou álcool em gel se resolve. E não, essas medidas que você está dizendo para a gente que Portugal está adotando, são essenciais e servem de exemplo também para aqui. Não é que porque em Portugal a gente tem um registro de menos casos, obviamente também pelo tamanho do país, em relação ao Brasil, que lá está em uma situação tão confortável como as pessoas aqui no Brasil acham que esteja, não é isso? Pois é, exatamente. Precisa se tomar cuidado, a gente mesmo sabendo que os casos são poucos, ou são menos do que o esperado, já estava de certa forma controlado, mas ainda assim as pessoas estão evitando sair de casa, estão evitando fazer aglomerações, fazer festas, e quem faz, inclusive, mesmo tendo sido aberto um pouco isso, a polícia até tem intervido em alguns casos. Semana passada teve uma festa na praia, a céu aberto, na região de Lisboa, que a polícia teve que intervir. Porque foram 200 pessoas na praia e isso... Aglomerou. É tão como isso em noção, né? Aglomerou, né, Mari? Do jeito que tem pessoas insistentes aqui no Brasil, aqui na Paraíba, no São João mesmo, a gente observou aqui pelas ruas, muitas casas realizando festas com 15, 20, 30 pessoas, casas particulares, pessoas que receberam familiares, aí também não é diferente. Tem gente que não cumpre a regra, né? Exatamente. E a gente que cumpre acaba pagando também por essas pessoas. Exatamente. A gente vê alguns grupos que estão fazendo churrasco, fazendo festinhos de aniversário, algumas coisas. Eu, sinceramente, ainda não me sinto confortável. A minha família não está no meio dessas coisas porque a gente ainda não se sente confortável. E eu, sinceramente, não acho que é o momento ainda. Ainda é o momento de se resguardar. Tem gente que pensa como eu e tem gente que pensa diferente também, né? Mari, deixa eu pedir e te explorar mais um pouquinho. Para você mostrar um pouquinho desse ambiente que você está bem rapidinho antes da gente encerrar a nossa entrevista. Pode ser? Vamos. Deixa eu ir aqui para frente. Deixa eu ver se eu consigo. Que é o que a gente quer aqui no Brasil, é o que a gente quer aqui para Paraíba. A gente tem uma família de paraibanos tendo a oportunidade de mostrar para a gente como é que está a situação. Olha, gente. A vida voltando à nova normalidade. A gente observa, olha, que mesmo assim os ambientes não estão tão ocupados. Existe precaução. Lindo demais, viu, Mari? Exatamente. Volta para você que eu quero olhar para você para te agradecer aí por essa participação no programa Tambal da Gente. Muito lindo aí esse local que você está. Os moliceiros, que são esses barquinhos aqui, alguns, mas muito pouco, já estão voltando a funcional. Com turistas, né, Mari? Mas isso aqui nesse, aqui nesse período, ficava fila, mas fila, fila, porque eles têm que passar, têm que esperar um passar para poder o outro passar. E estão voltando aos poucos. E eu estava justamente conversando aqui com... Exatamente. Não está liberado todo mundo, mas já está começando a voltar também. Então, devagarzinho, as coisas vão voltando, né? Mari, obrigada demais, viu, por sua participação aqui no programa Tambal da Gente. Sempre que tiver novidades aí direto de Portugal, mata a curiosidade da gente aqui, tá bom? Porque é paraibano lá fora, é uma família paraibana lá fora, né? Que tem uma outra realidade, tem a visão do brasileiro lá fora e dá para compreender as duas realidades, né? O Brasil, Portugal, tentar fazer essa diferenciação e abrir também os olhos da gente que está aqui para o que está acontecendo lá fora, que todo mundo está tendo que ter cuidados e atenção durante todo esse período. Então, mais uma vez, muito obrigada. Aqui é boa tarde, né? Para você aí, daqui a pouquinho é boa noite, né? Quase boa noite, quase boa noite. Pois está bom, então, beijo grande. Aqui nesse período, nesse período está anoitecendo por volta de 10 horas da noite. Eita, então dá para curtir bastante o dia. Por bastante tempo. Beijo grande para você, Mari. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Bom demais, viu, gente? Essa troca de experiência é um intercâmbio, né? O programa Tambal da Gente fazendo um intercâmbio aí Brasil-Portugal para que você possa, né, fazer essa viagem com a gente. E o ministro do Desenvolvimento...